Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do tempo, Peter Shai e o Ronaldo Coutinho. Tem aqui os diversos vídeos, o pessoal pode dar o like, compartilhar e os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter. O pessoal também pode ajudar aqui o canal entrando no YouTube, tem o Valeu, ou então aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. O GPS segue na sua GPS agrícola, uma ferramenta pode ser comprada com desconto avisando que vira propaganda no canal do tempo. É catarinense de atuação na América Latina, segue na propaganda. O ano de 2023 está terminando. Foi um ano de muitos desafios para o produtor rural. Economia, dúvidas nos preços dos produtos e condições climáticas incomuns. Mas sabe o que há de melhor no brasileiro? Ele não desiste nunca. E está super confiante com a safra recorde para 2024. Sabendo que a agricultura é o que alimenta e alavanca o país, o produtor não deixou de investir em tecnologia e melhoramentos. A segue na GPS agrícola é o exemplo disso. Em sua linha de inovações tecnológicas, não só foi um sucesso de vendas no Brasil, como nos países vizinhos da América do Sul. Para 2024, não perca fé e nem se perca na hora da aplicação de produtos. Segue na GPS agrícola. Andando com você, no caminho certo. Para 2024, ser um sucesso. No do Nordeste, notícias boas, pode-se dizer. O volume de chuva aumentou, que é o que se espera nessa época do ano. Lembrando, chuva fraca a moderada aqui na região desses tons de amarelo. Nos tons de vermelho, de moderada a forte. Nos tons de marrom, forte a muito forte. Pegando principalmente aqui, aqui é bastante forte. Então dá para ver que a chuva avança no Maranhão, avança no Tocantins, Goiás, Minas e todo o Nordeste. Começa a ter uma melhora na condição de chuva. Porém, tu vê que chove bem aqui, bem entre aspas. Chove forte ou moderada forte entre Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão. Mas é abaixo do normal. Lembrando que isso aqui é muito mais o que é irregularidade. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo, no geral, com bastante irregularidade de chuva no decorrer desses próximos 30 dias, agora a segunda metade de dezembro e a primeira metade de janeiro, onde o pessoal vai ter uma situação de tempo bastante complicado. Hora de mais a chuva, hora de menos a chuva. Então, essa região aqui, a palavra-chave é irregularidade. Aqui, o pessoal já informou até que o pessoal não plantou a safra de verão, por causa de estar muito seco. Então, vai ter chuva aqui, está indicando, vai ter chuva, volume bom. Mas não adianta nada tu ter uma semana de chuva e depois duas semanas, três semanas de chuva, bem pouco ou quase nada. E também, numa fazenda aí, sei lá, de mil hectares, que é uma fazenda grande, tu pode ter a parte norte da fazenda chovendo bem, a parte sul não chovendo nada e o meio com chuva irregular. Acredito que isso esteja acontecendo em diversas áreas aqui, entre o Pará, Mato Grosso, Goiás e Tocantins e Goiás. O Mato Piba também tem uma irregularidade na chuva. Tu pega o Maranhão, o oeste do Piauí, o oeste da Bahia e o Goiás. Principalmente agora, uma boa parte dessa anomalia é agora em dezembro. Depois vai melhorar, como vocês vão ver lá embaixo. Na Bahia já começou a melhorar aqui, nos próximos 30 dias. A melhora vai começar agora do dia 18, 20 para frente. E aqui nessa parte de cima, o norte do Maranhão, o centro-norte do Piauí, o Ceará, o Elefantinho, a Paraíba, Pernambuco, a Cea Alba, o norte e nordeste e leste da Bahia, toda essa região aqui, tudo aqui já tem uma condição melhor de chuva. Apesar de não ser chuva forte nessa época do ano, mas já vai ficar acima do normal. Nada impede, aqui em alguns pontos, aqui daqueles toró d'água, que é comum. Na Paraíba faz o que hoje? Acho que foi no domingo ou segunda-feira, teve locais com 100 milímetros de chuva. Só isso aqui é metade do que estava projetado para 30 dias. E isso deve acontecer em alguns pontos. Então, para o pessoal de pastagem, para quem quer arriscar um pouco alguma coisinha de plantio agora, em final de dezembro, esperar as primeiras chuvas agora, depois do dia 20 para frente, de repente fazer algum plantio pequeno ali no final de dezembro, começo de janeiro, que nem eu digo, vai plantar 100 hectares. De repente planta 5, 10 agora e vamos tocando. Tem uma boa chance de ir bem. Aí quando chega lá no final de janeiro, planta mais outros 30, 40 hectares e mais no restante, no finalzinho de fevereiro e início de março. Fazer três plantios por quê? Porque lá na frente é possível que entre fevereiro, março e abril a gente tenha alguma irregularidade na chuva. O Atlântico vai ajudar, por enquanto, o Nordeste. Como a laninha está vindo rápido, é provável que essa parte leste do Nordeste aqui tenha uma estação chuvosa boa ali a partir de abril, maio para frente. Então aqui pode ser que tenha muita chuva no primeiro semestre de 2023 e no nosso inverno daqui pode ter uma chuva mais significativa nessa região. E aqui vai ser o problema maior da irregularidade. A região aqui da Bahia, pegando a área de Irecê, toda essa região aqui em cima da Chapada, até mesmo o Sudoeste da Bahia, a melhora vai ser grande agora do dia 20 para frente. Então vai ter uma situação boa. Talvez seja um pouco mais curta a estação chuvosa na região de Irecê, Petrolina, Juazeiro, na área lá de Tucano, de Euclides, aqui no Sudoeste do Pá da Bahia. Então ciclo curto, ciclo muito longo e arriscado. O período, vamos assim, de plantio vai ser bem reduzido. Talvez agora, na segunda parte de dezembro, para frente. Quando a gente chega aqui, os 46 dias, tu vê, chove bem no Maranhão, chove bem no Piauí, Tocantins. Em termos de volume, é um volume grande. Se esse volume aqui fosse bem distribuído, seria excelente, mesmo sendo bem abaixo da média. Tu vê que aqui é bem abaixo da média e chove bem. Aqui, ó, está acima da média e chove menos do que aqui. A diferença é que aqui não chove muito nessa época do ano. E aqui chove muito e vai chover quase que o equivalente a quase meio mês a menos. Então, isso aqui é irregularidade na chuva. Esse que é a palavra-chave desse ciclo, desse ano que a gente vem batendo na tecla desde junho e julho. Vai ter locais aí dentro que não vai ter problema e vai ter locais que o pessoal vai ter perdas. Então vai ser complicado por causa dessa aqui, essa anomalia negativa indicando aqui o quê? Que a chuva pode concentrar em determinados momentos. Pode até atrapalhar por excesso na hora errada, falta na hora errada. Em compensação, nas outras áreas, ó, na Bahia melhora, um pouquinho menos aqui no extremo oeste, Minas Gerais, todo o norte e nordeste. Olha como fica acima do normal no Piauí, Ceará, o Elefantinho, a Paraíba, Pernambuco e praticamente toda a Bahia, norte de Minas e norte do Espírito Santo. Preocupação maior o Mato Piba, principalmente Tocantins, Maranhão e um pedaço do Piauí. E essa região aqui do Mato Grosso e Goiás. Aí quando a gente vem aqui, ó, no 3030, olha a diferença. Esse a gente já falou. Olha aqui, ó. Janeiro, basicamente janeiro. Olha como modifica aqui, ó, toda essa região. Olha aqui, ó, Goiás, ó. Sai da água pro vinho. O que significa isso aqui? Que poderíamos ter agora uma melhora do dia 20 ao dia 30, dar uma parada e depois volta a chover de novo. Isso significa que essa região aqui pode ter uma concentração grande de chuva, até ser problema. Você pode ter uma chuvarada agora no final de dezembro, dá uma parada e depois volta de novo em janeiro. Aqui a chuva começa a melhorar do dia 18, 20 pra frente e daí vai engrenando a chuva agora no terço final, a segunda quinzena de dezembro. Então quando a gente pega aqui o Nordeste, ó, bom aqui no norte do Maranhão, divisa com o Piauí. Quase todo o Piauí numa situação boa. Só esse cantinho aqui que ainda sofre no começo de janeiro. Aqui Ceará, muito bom. O Elefantinho, a Paraíba, Pernambuco, a Sealba e toda a Bahia com chuva boa. Tem aqui, ó, com mais intensidade na metade oeste, divisa com Minas e Espírito Santo. Toda a metade norte de Minas, Goiás e uma parte aqui do Mato Grosso e sul do Tocantins. Então essa região aqui pode ter eventos importantes de chuva, talvez até exagerada no decorrer do janeiro. Começa agora a do dia 18, 22 de dezembro, começa. Dia 18, 20 já começa nessa região aqui, 20, 21 começa a espalhar pela Bahia e aqui já começa também depois do dia 20. Então todo o Nordeste vai ter uma situação muito boa de chuva no mês de janeiro, provavelmente em fevereiro também. Então a região de Irecê, a região de Petrolina, Juazeiro, a região de Euclides, a região de Chorrochó, toda a Bahia vai ter uma chuva boa entre o final de dezembro e o mês de janeiro e provavelmente, acredito que ainda avance também em fevereiro. Talvez uma boa parte da chuva concentre nesse período. Essa região aqui tem um certo pezinho atrás entre o período de março, abril e maio. Então março, abril e maio pode ter alguns intervalos de veranico que podem atrapalhar um pouco. Então dividam o plantio nessa região em três épocas. Uma agora, depois que começar a chover, depois do dia 20, uma outra ali no começo, meio de janeiro, ou final de janeiro, outra mais no final de fevereiro. Para a pastagem, para o gado, vai ser uma situação boa em toda essa região aqui. Sabendo administrar bem o manejo dos capins, o pessoal vai ter uma situação boa. Acredito que os reservatórios vão ter uma boa recarga também. Apesar de ser el ninho, só que é um el ninho muito rápido. Quando chegar março, abril, ele já está indo para a laninha. Então pode ajudar bastante a chuva nessa região aqui, no primeiro semestre de 2024. Esse ano é bem bagunçado, mas bem bagunçado mesmo. Na temperatura, agora calor, principalmente dezembro. Aqui começou a chuva, já diminui a temperatura. E quando chega a final de dezembro, janeiro, as temperaturas ficam de normal abaixo da média. Não é frio, é sinal de chuva. Aqui ainda talvez algum período aí de curto, de pouca chuva, no meio de janeiro, para dar um pouquinho acima do normal aqui. Mas comparando com dezembro, janeiro, está bem melhor. Dá uma mudada radical também. Então, de maneira geral, continua mantendo notícias muito boas para o Nordeste e preocupação para o Mato Piba, principalmente Tocantins, norte de Goiás, e a região do Pará, Mato Grosso, também preocupação. O pessoal ali que planta arroz sequeiro e soja ali no litoral sul do Pará, talvez não tenha tanto problema. Um pouquinho de preocupação para o arroz sequeiro. Então acompanhe o nosso canal, os nossos vídeos, dê o like, compartilhe. E aqui os nossos canais parceiros. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho, até amanhã.